Eu acho que era esperado, porque o despacho do juiz Marcelo Bretas era muito fraco. Quando você politiza a justiça, quando você passa a julgar, não baseado na Constituição e na lei, mas se a partir de preferências de natureza pessoal, partidária ou ideológica, a justiça erra muito. Ninguém mais do que nós defendemos que o Temer tenha que responder pelos crimes que cometeu. Ninguém mais do que nós denunciou o Temer como chefe de quadrilha. Mas as pessoas têm que ser julgadas e condenadas. A legislação brasileira é muito clara. Prisão preventiva só pode ocorrer em quatro circunstâncias. Risco de fuga, ao que tudo indica, não tinha. Ameaça a testemunhas, destruição de provas ou risco à ordem pública. O Marcelo Bretas fez referência a fatos que ocorreram em 2017. Qualquer estudante do primeiro semestre de Direito sabe que foi um despacho fundamentalmente de natureza política. E fica tão evidente a seletividade da justiça porque você tem um cara como o Queiroz desde o dia 15 de dezembro denunciado e até hoje nunca foi ouvido. Quer dizer, a justiça nunca ouviu, a polícia nunca ouviu o Queiroz, os familiares do Queiroz. Cadê a quebra do sigilo bancário da conta do Queiroz? Cadê as relações do Queiroz com a família do Bolsonaro, com a dona Michele? Cadê a movimentação financeira do Flávio Bolsonaro? Isso que é relevante nesse momento. Porque essa família hoje governa o Brasil. Quer dizer, a esposa e a mãe de um dos principais assassinos miliceiros do Rio de Janeiro estavam nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro até dezembro. E a justiça não fez nada sobre isso. A filha do Queiroz estava nomeada no gabinete do próprio Jair Bolsonaro. Então prendeu o Temer, por 78 anos, depois que não é mais presidente. Aí qualquer um faz. Eu quero ver ter coragem de enfrentar quem está no poder. Por que eles deixaram o Temer ficar tanto tempo? Só agora que descobriram que o Temer era o Temer? Essa sentença, esse despacho do Marcelo Bretas é para ingleses ver. Qualquer pessoa sabia que não duraria muitos dias. E ele cumpriu o papel, que era tentar tirar o foco do país do escândalo dos 2,5 bilhões que os procuradores da Lava Jato estavam tentando se apropriar. Continua a confusão que o Banal, com a presidência da Câmara, foi fazer ter que começar a tramitar a reforma da presidência aqui na casa. Na última sexta-feira, a gente teve algumas manifestações no Brasil contra a reforma da presidência. Eu acho que esse cenário que nós estamos assistindo é fruto de um passado que vai estar presente cotidianamente na gestão do Bolsonaro. Bolsonaro foi deputado durante 28 anos. Votou sempre contra a reforma da Previdência. Denunciou a proposta do Temer como desumanidade. Em nenhum momento durante a campanha eleitoral disse para a população que se eleito faria o que está fazendo. E o Bolsonaro é uma figura muito fraca politicamente. Quem conhece o Bolsonaro sabe, ele tem dificuldade de conjugar duas frases, uma conexa com a outra. Ele é coado, terceiriza para os filhos fazerem a sua defesa. E aí joga o país para esse caldeirão. Prometeu para o Paulo Guedes, prometeu para o mercado, que se eleito, teria condições de mobilizar a base que ele elegeu através do Twitter e das redes sociais. E essa base começou a perder poder antes da posse, com o primeiro escândalo do Queiroz. Queiroz, Flávio Bolsonaro, Laranjas. Então, o Bolsonaro hoje é uma figura que tem o pior desempenho, deu um presidente do primeiro mandato, nos primeiros 30 dias. Com isso, ele não tem mais autoridade. Além disso, destacou para fazer a interlocução política com o Parlamento pessoas que não têm nenhuma capacidade, nenhuma condição de fazer isso. Política significa diálogo, significa composição. Isso é tudo que esse governo não tem. Então, o governo, ele mesmo retroalimenta a crise. O líder do governo ontem saiu de uma reunião com o presidente da República, atacando o presidente da Câmara. Quando não é o líder do governo, é o filho do presidente. Quando não é o filho do presidente, é o secretário do Tesouro. Ontem, atacando os parlamentares de uma forma geral. Eles estão me criando, inclusive, uma dificuldade. Porque eu, como líder da maior bancada, tem dias que eu não preciso nem falar. Porque eles dizem tantas neiras e tantas bobagens a respeito do governo que eles fazem parte, que a minha condição é ficar assistindo, de camarote, um governo que está se desintegrando sozinho. Não creio que tenha solução de curto prazo. Ele é refém do seu discurso. Ele prometeu e não pode entregar. E a tendência, do meu ponto de vista, é que a crise se agrave e ele vai ter uma grande derrota aqui dentro da casa. Eu espero que, essa semana, inclusive, a gente possa derrotar vários projetos, várias iniciativas do governo. Vamos trabalhar para derrotar essa decisão do visto sem reciprocidade. Vamos derrotar aqui a MP870, que foi essa reorganização dos ministérios. E o governo, hoje, não tem base para aprovar nenhum projeto de relevância dentro da casa. O senhor acha que o Centrão vai estar junto com a oposição nessa questão do visto? Olha... E o senhor acredita nessa paz aí, negociada? Não, não acredito. Não acredito porque, na realidade, é aquilo que eu estou dizendo. O Bolsonaro é um político tradicional, que botou toda a família na política, enriqueceram na política, e querem fazer um discurso como se fosse uma novidade. E isso ofende o bom senso das pessoas, que sabem que isso é uma demagogia... O Onyx Lorenzoni falando em nova política. Convenhamos, pessoal. Bolsonaro falando em nova política. O cara é deputado desde quando eu nasci. Todos os filhos dele se enriqueceram na política. Então, esse discurso demagógico, esse discurso rasteiro, pode significar alguma coisa lá nos Estados Unidos. O pessoal não sabe direito quem ele é. Mas aqui não convence ninguém. Bolsonaro, hoje, não tem capacidade política de aprovar nada. E os deputados, inclusive, já estão rejeitando o cargo do governo, coisa que eu nunca vi. Já estão com receio de se verem vínculos. Já tem deputado apagando foto do Facebook para que o povo esqueça rápido que fez campanha para o Bolsonaro. Vai ser que nem o Collor. Você sabe que tem coisa na política que a gente nunca encontra. Por exemplo, eleitor do Collor é uma coisa que não existe mais. Não encontra ninguém que foi eleitor do Collor. Vocês vão ver que logo, logo, não vai existir mais deputado que votou para salvar o Temer. É outra categoria em extinção. E a próxima vai ser deputado que apoiou o Bolsonaro. Logo, logo, todos eles vão jurar de pé junto aqui no plenário que nunca na vida apoiaram o Bolsonaro. Obrigado, Lido.